Música Tá chão, gente? Música 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 O que é a passage de Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, isso pode ser mais ou menos longo. E eu coloco em uma pequena bolha para recuperar a bolha. Eu não tenho mais de novo. Então, esses pequenos... ...comunos que nos mostra em directo o análise que se passa ao nível da minha miséria. ... ... ... ... ... Obrigado.